Última questão, uma questão de psicologia organizacional, que não aparece, mas é... Conforme McShane e von Lennow, considerando-se os valores entre as culturas, numeraram a segunda de acordo com a primeira, papapapá. Então nós temos aqui três valores. Individualismo, coletivismo e distância do poder. E aí nós temos que assinalar qual é a referência. Ou seja, o que cada um de baixo é em relação à coluna de cima. Isso aqui está no livro. Comportamento organizacional, série A. Stephen McShane e Mary Ann von Glienow. O valor intercultural que descreve o grau em que as pessoas em uma cultura enfatizam seu dever em relação aos grupos aos quais pertencem e a harmonia do grupo. É a primeira, certo? Esse é o coletivismo. Ou seja, enfatizar seu dever em relação aos grupos aos quais pertencem. Ou seja, eu privilegio o aspecto coletivo em detrimento do individual. Então o primeiro é dois. Coletivismo. Distância do poder. Valor intercultural que descreve o grau em que as pessoas em uma cultura aceitam a distribuição desigual de poder na sociedade. Ou seja, o grau em que as pessoas em dada cultura aceitam que as pessoas têm poder em diferentes graus. Ou seja, que têm diferença entre poder entre as pessoas. Então, é a letra... Perdão. É o número 3. Distância do poder. Esse é o construto. Por fim, valor intercultural que descreve o grau em que as pessoas em uma cultura enfatizam a independência e a singularidade pessoal. Esse é o individualismo. Bem óbvio esse, né? Então a sequência correta é 2, 3, 1. Saiu de um livro de Psicologia Organizacional, mas não parece muito pela Psicologia Organizacional. É um tema relacionado à Psicologia Social, tradicional, clássica, né? Ou da própria Sociologia, que está sendo adaptado aqui para um livro de Psicologia Organizacional. Portanto, a nossa resposta deve ser 2, 3, 1. Letra C. 2, 3, 1. Letra C. Beleza, minha gente? Olha, um prazer inenarrável estar com vocês aqui de novo, tá bom? Espero que vocês sigam as redes sociais do Psicologia Nova. Vá lá, tá? Tira uma foto de você fazendo essa prova. Tira uma foto do momento em que você está assistindo esse vídeo aqui. Compartilha lá no seu Instagram. Marca o Psicologia Nova. Pode ser no Facebook também, né? Vai ser que gosta. Mas marca o Psicologia Nova no Instagram. Esse Instagram aqui. E também marca o seu professor. Hugo Mesquita. Hugo J Mesquita. Tá legal? E vamos estimular essas pessoas a estudar. Estudar, estudar, estudar. É isso que vai levar você ao sucesso. Um abraço. Até a próxima.